Tem bola rolando daqui a pouquinho na sua tela, promessa de jogaço, fique com a gente. Quem leva? A EA Sports conta pra você. Vilani, agora nas oitavas o bicho começa a pegar pra valer. Pra seguir avançando, além de jogar muito, tem que manter a cabeça no lugar. Porque a pressão na Euro só vai aumentar. Nico Williams. Gol! Aperta o placar do jogo no comecinho. Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Eu confio! Álvaro Morata. Sai o cruzamento lá no meio. Cucurela. Tão marcando bem alto, olha o arrastão, querendo a bola. Morata. Vai chegando a Espanha, buscando a jogada no ataque. O Gurkhan defende. Que não! Tranquilo no lance, pega o goleiro. Fabián Ruiz Penha. Carvajal. Álvaro Morata. Olha isso, olha o gol! Gol! Pode anotar aí, mais um pra ele, o segundo no jogo. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E aí pertinho, na cara do gol, não tem erro. É bater e sair pro abraço. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O árbitro vai dar mais um minuto. Boa enviada de bola! Acabou! Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Bola rolando no segundo tempo. Que vitória parcial da Espanha. Arda Guller entrando na parte final do ataque. Coisa linda a marcação pra cortar da área. Atenção, cruzamento na boca do gol. Atenção, ar e o gol. Gol! Pra voltar pro jogo! Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu pra um gol só. E a vitória agora tá ameaçada. Segura a gente sem cometer o pênalti só na bola. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Que chance! Gol! O terceiro, dele de novo. Dá música do fantástico pra ele. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. O placar mostra. Pra voltar pro jogo, ele perdeu o Caio. Agora complicou, Vilani. Ia ficar faltando só um gol pra empatar o jogo. E era pra tentar o abafo no final. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois. Linda bola! Quero ver! Defende e não deixa passar. Deniomo recebe. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasto. Jogo encerrado. Acabou! A Espanha já pode comemorar classificada no mata-mata da Euro 2024. Souberam usar melhor os espaços e aproveitar as oportunidades. Resultado importante. Num mata-mata com jogo único. É assim. Vence quem tá melhor no dia. A Espanha já pode comemorar. A Espanha já pode comemorar. É a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E . Vamos lá.